Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. E o presidente do Conselho Deliberativo diz que o projeto de SAF será o melhor do Brasil. Sem citar o nome do Grupo CIT, o presidente do Conselho afirma que SAF pode fazer o Bahia mais vencedor. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. O presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, foi entrevistado em live do canal Barabaía e o projeto de SAF esteve entre os temas abordados. O Bahia está em processo avançado para receber uma oferta de SAF do Grupo CIT, sendo este um fato já conhecido em todo o país e também já publicado na mídia europeia. Por conta de cláusula de confidencialidade, nenhuma das duas partes pode falar abertamente sobre o assunto, mas a diretoria executiva do Bahia tem tratado o tema abertamente, mesmo sem citar o nome do interessado, assim como fez o presidente do Conselho Deliberativo. De acordo com Martinez, o projeto de SAF do Bahia tende a ser o melhor do Brasil, caso se confirme que foi conversado internamente em reuniões com o presidente e o vice-presidente do clube. Se tudo o que nós conversamos nessas reuniões com a diretoria executiva, com a comissão provisória da SAF, tudo o que eu conversei com o presidente Guilherme Berintani e com o vice-presidente Vitor Ferraz se materializar, vocês podem ter certeza absoluta que terá o melhor projeto de SAF do Brasil disparado. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Caso a SAF seja confirmada, Martinez projeta um futuro de conquistas para o Bahia. Nós teremos um clube muito mais forte e muito mais vencedor em breve. Existe a expectativa de que a proposta oficial do Grupo CIT seja entregue ao Bahia até o final do mês de agosto, mas ainda não há nenhuma confirmação quanto a este prazo. Está aí então notícias do Bahia e do Grupo CIT e da SAF no Bahia aqui no canal RK Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus! E aí E aí E aí